Vamos falar agora sobre o movimento nas praias. Em Alcobaça, os turistas já tomaram conta da cidade. E não tem esse negócio de fim de semana, não. A diversão é de segunda a sexta-feira mesmo. Vamos acompanhar. O Réveillon parece ter começado mais cedo para muitos turistas, que já movimentam as cidades de Prado e Alcobaça. Nos estacionamentos, muitas placas de fora, principalmente do estado de Minas Gerais. O mau tempo por lá colaborou com a chegada antecipada. Este grupo veio de Belo Horizonte. Saímos da chuva de Belo Horizonte para vir para cá. E como foi a viagem? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Chegamos hoje cedo, foi sossegado. O que você está achando aqui de Alcobaça? Está bom. Está solzinho, tem que cooperar um pouquinho mais. Por aqui, o cenário está perfeito para uma virada de ano inesquecível, com sol forte e mar convidativo. Porque meus amigos já vieram aqui para Prado uma vez e gostaram bastante. Aí eu resolvi vir dessa vez. E o que você está achando? Bom demais, muito bom. A Costa das Baleias, a cada ano, vem se firmando como uma das opções preferidas, tanto para quem busca diversão, como para o descanso. Bahia é uma terra maravilhosa, né? Mineiro, falam que mineiro é quieto, mas mineiro é agitado. A gente chega na Bahia, é isso aí que vocês estão vendo. Eu sempre passei em Réveillon aqui, então, para mim, é sempre bom.